Uma viagem que ficará para sempre em nossos corações. A temporada Vale Suíço Resort 2024 foi marcada por muitas festas, alegrias e conexões. Esses momentos que vivemos juntos nos transformaram em uma família. Compartilhamos experiências inspiradoras que farão parte da nossa história para sempre. Foi incrível, eu aproveitei muito dos meus amigos, conheci muita gente nova. Foram momentos inesquecíveis, todas as festas, as baladas, a piscina. Eu cheguei com muitas expectativas e vocês conseguiram recuperar todas. Quando eu pensei em fazer viagem formatura, eu falei, ah, vai ser da hora, mas eu não imaginava que ia ser tanto. Nosso muito obrigado a toda a equipe e principalmente a todos os formantes. Juntos, fizemos uma temporada histórica.